Não é porque ele quis, não é, é porque é a cultura. Anda lá aqui, anda lá aqui. Anda aqui, vai. Como é que é? Quero ouvir os meus niggas a dizer Olha aqui, olha aí. Desias daqui, anda cá. Ok, vais olhando para aquela porta. E aí se tu começares a andar para a direita, tu vais começar a ver um robô. Quase anda para a direita. Dá-me ao calhão. Parece uma vaca roubou. Estava cá esta hora, não está a bater. Oh, nada é difícil. Oh, essas escadas estão estragadas e... Nada é difícil. Estas escadas são normais. As minhas casas. Essas casas são uma mistura que tenho de encontrar. Tens de encontrar. Foda-se. Estás preso das berries. Ficas preso. Fiquei quase morto. Tu consegues. Salta, salta. Salta. Salta por cima. Só levas um hit. Só levas um hit. Se saltas por cima... Não dá, não dá. Às vezes não dá. Mano, ainda é boa se eu jogar com vocês. Era o que eu estava a pegar. Pode ser. Tens de saltar por cima. Salta, salta, salta. Tu consegues. Salta. Yeeeeh. Yeeeeh. Vai bater a preto. Uma. Uma berry. Uma. 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 Uma.